Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta no The Infected. Estamos retornando aqui, amigos. Vamos continuar a nossa sobrevivência aqui, a construção da nossa base aqui, amigos. Bom, nice. Como eu disse nos vídeos passados, nos dois vídeos, tem muito tempo que eu não jogo esse game aqui. E, amigos, tem muita coisa que eu ainda não sei. Eu joguei no lançamento, joguei muito pouco, fiz um barraquinho. Aquele barraquinho, sabe como, né? Daquele jeito. Pá, nice. Aí sofri alguns ataques. Aqui também sofri alguns ataques ainda. E é só nesse esquema, amigo. Infected, no início do gameplay dele, vai estar dessa forma, amigos. Porque os desenvolvedores disseram que a história do game será adicionada no final do game. Quando for 1.0, né? Eu não sei quando que vai ser. Mas, enfim. Vamos ver o seguinte. Eu tô querendo fazer uma escada lá em cima. Eu já fiz toda essa parte de cá. Eu tô com medo dessa área aqui. Eles quebrarem aqui. Qual o risco deles quebrarem aqui, mano? Olha só. Tem um lugar meio seco aqui, mano. Que da hora, cara. Parece que tem uma plantação de trigo, cara. Muito louco, amigo. Olha só diversificação de vegetação. Eu tô querendo fazer uma escada pra cá. É. Tem que tomar cuidado com o bicho aqui, mano. Ó, querendo fazer uma escada que vem até aí embaixo aqui. Já nos dá uma proteção maior, né? É isso aí, amigos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou levar umas toras lá em cima que eu vou fazer uma espécie de grade, né? Vamos lá, hein? Nice! Eu tô cansado já, amigo. Que isso? Não, vocês pararam por quê? Por que parou? Não, dá um jeito aí, amigos. Tá louco? Isso. Nice! Isso aqui já transformou? Já. Maravilha. Então é isso aí. Não foi o seguinte. Tá aqui o barraco. O homem entrando aqui. Fiz um chapuleta. É um chapuleta mesmo, amigo. Eu vou mudar a minha cama daqui. Porque eu tô com medo deles quebrar ali embaixo e quebrar a minha cama, mano. Se quebrar, lascou, né? Sabe como funciona, né? Aí, amigo. Já era. Não, não. Cliquei na porcaria. O tempo passa. Eita, caramba. Bom, tá aqui internamente. Vamos lá. Quero fazer uma escadinha aqui, ó. Uma gradezinha. Aqui também, amigo. Aqui, ó. Dora. Vamos lá. Inventário. Tá aqui. Colocáveis. Outros. Não. Pera aí. Estrutura, amigo. Estrutura. Isso aqui. Olha lá. Duas toras pra cada um. Vamos colocar aqui, né? Vai ficar como? Daquele jeito, né? Nice. Vai lá. Pega aí. Maravilha. Vamos lá buscar o restante. Bom, aqui e por aqui. Eu vou ver. Vou me decidir. Ainda que vai ser. Eu tive que fazer uma partezinha aqui. Poder olhar a cachoeira lá, mano. Que é da hora. Olha que cachoeira. Um topzera, mano. Que isso, amigo. Nice. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui dentro aqui. Eu acho que eu tenho que usar até uma tocha. Eu acho que eu tenho que iluminar aqui. Mas se iluminar, vai aumentar a pressão. E os inimigos vão aparecer mais rápido. Por isso que eu ainda não iluminei nada. Também tem que pegar algumas tecnologias, né? Se bem que as fornalhas já estão fazendo muito barulho ali. Muito tempo ali. Já estão a todo vapor, né? Pra vir, né? Bom, eu tô querendo colocar meu quarto aqui. Provavelmente vai ser aqui mesmo que vai ser meu quarto. Ali embaixo, essa área mesmo de trabalho. Mas eu tô com medo de eles quebrar também ali, né? Em qualquer coisa, a gente transfere pra cá. Tô querendo fazer uma ponte no futuro daqui lá, naquele outro local. Pra ficar mais light, né? Mais nice. Bom, esse tinha que ter uma opção, né? De dar porta abrir sozinha. Abrir e fechar sozinha, né? Ia ser da hora, cara. Mas enfim. Tá aqui. Tá nice. É isso aí. Bom, ó. De cá também eu fiz outra varanda, né? Porque eu curto uma varandinha, né? Amigo. Você tem que fazer uma varandinha, né? Você quer sobreviver? Já que ela vai sobreviver? Vamos sobreviver bem. Se bem que depois passar isso aqui pra pedra, eu tô lascado, hein? Tô lascado. Vamos terminar aqui essa gradezinha aqui. Se o bicho pega. A gente vai ter que carregar um montão de coisas pra cá, mano. Vamos lá, hein? Ó o sapo. O sapo tá como? O sapo tá... Quick. 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 Ó, o rio aqui me parece que ele não é muito fundo. Me parece que ele nem é fundo, né? Mano, mandando a comunidade. Eu falo, como é que é? Os rios não é fundo, não? Aí lasca, hein? Complica a vida, amigo. Se bem que tá em acesso... Esse aqui é um beta, né? Do beta test. Mas provavelmente já vai pro... Depois o save pro outro normal. Mas eles tem que arrumar isso, mano. Cê é louco. Ó, vamos aproveitar aqui. Já vamos lá. Vamos lá aqui, meu filho. Tem que ser assim. Nossa, já cansei de subir pra baixo aqui. Subir e descer aqui. Igual o louco aqui, amigo. Dê até tonto. Já coloca de uma vez aí. Sempre assim. É subir e colocar um. Vambora, vambora. Aqui embaixo aqui nós vamos fazer um esqueminha aqui. Isso, amigo. Nice. Aí sim, hein? Ó. Topzeiro, hein? Maravilha, amigo. Agora vamos encher de taba, mano. Vamos encher de taba. Vamos precisar fazer mais coisas aqui. Ó. A gente foi de olho ali no meu rango ali. Minha energia no sono. Ó. De cá. A gente vai colocar algumas coisas aqui pra poder... É... Negócio de estação de luz. Essas coisas, né? Ó aqui, mano. Que doideira, amigo. É, ó. Sente o drama aí. Ó. Aqui. Eu tô querendo fazer uma escada aqui. Descendo ali, mano. Mas isso aqui pode ser um erro também, né? Ó. Tem uma planta ali. Nasceu de novo. Vou lá pegar ela, cara. É, pode ser um erro porque... O que acontece? É... Os inimigos podem vir por ali também, né? Aí lascou, mano. Eu curti essa base de madeira. Eu curto mais a madeira do que pedra, mano. Mas se a gente tiver safe aqui e eles não quebrarem nada, a gente vai fazer o quê? Vai ficar na madeira mesmo, cara. E algumas partes a gente faz de pedra. É... Na parte industrial ali do outro lado, onde vai ser tudo. A gente vai construir tudo. É... Vamos dizer assim, uma oficina, né? A gente come na pedra, né? Eu sou esperto aqui. Olha aí. Nice. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, amigos. Maravilha. Vamos ver se tem mais aqui. Bom, eu já peguei abóbora aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê onde tá? Nossa, mano. A comida tá apodrecendo tudo, cara. Aí lasca nós. É, amigo. Tem um local que tem pepino aqui. Onde que é? Cadê? Não, é por aqui, mano. Em algum lugar. Abóbora eu já comi. Eu não sei se é aleatório o que que é. Mas, enfim. Vamos lá. Ah, acho que tá aqui, ó. Não, não tá aqui. Cadê o ar da abóbora, mano? Eu peguei uma abóbora ali, cara. Ah, não. Foi melancia, cara. Já comi. Tá de boa. Tá nice, amigo. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar mais tábua. Vamos colocar, colocar. Vamos a todo vapor aqui que o bicho vai pegar, mano. Isso. Isso. Maravilha. Ih, rapaz. A energia acabou. Vamos lá. Vamos lá. Estamina. Bom, a gente tem que sair pro mapa pra poder pegar algumas tecnologias. Aí já viu, né, amigo? Não, não é pra pegar, não. Eita, caramba. Agora já peguei. Coloco aqui já de uma vez. Pronto. O fogo não apagou aí, não, né? Fica tudo vapor aí, ó. Já virou minério aqui, já. Nice. Tá de boa. Maravilha. É isso aí. Bom, um inscrito me disse que era só eu colocar água aqui, né, mano? Cadê a coisa de água? O que tá aqui, né? Pra apagar. Ô, amigo, tá dando não, hein? Ah, eu tenho... Acho que eu tenho que pegar uma parada aqui primeiro, mano. Vou ver se vai dar agora. Ah, tá vazio, mano. Nossa. Por isso que não tá dando, cara. Nossa, eu viajando aqui, cara. Por isso que não tá dando, amigo. Vamos, vamos, vamos. Vai. Nice. Agradeço ao seu inscrito que deu a dica aí. Tô usando isso aqui, cara. Tô usando isso aqui direto, tá ligado? Tô perdendo madeira. A zóia, amigo. Ó, vamos pegar isso aqui de uma vez. Maravilha. Isso. Topzera. Mano, tem que pegar isso aqui também. Já coloca aí. Já coloca aí. Todo vapor. Eu acho que agora não vou precisar mais de tanta madeira. Mas, enfim. Tá de boa. Eu vou ter que sair para o mapa para poder pegar tecnologias. E é isso que eu vou fazer, amigo. Vamos ter que explorar aqui para a gente poder pegar algumas tecnologias a mais aqui no game, mano. É, não vai ter como. Pegar algumas comidas diferentes também. Igual a gente pegou um milho ali. É, me parece que é milho, né? Acho que aquele lá é milho, né? E a gente tem que pegar algumas outras e começar a plantação também. Cultivar e plantar. Porque o negócio é cabuloso, amigo. E é isso aí. A sobrevivência aqui nunca para. Bom, e hoje é domingo. Naquele esquema. Um videozinho rapidinho. Ah, o bicho lá, cara. Olha, ó. Ó, sente o drama aí, hein? Ó, o arco e flecha daqui, hein? Já ia para o saco, hein? Bom, hoje é domingão. Um videozinho rapidinho aí. Para a gente ver como que está aqui. O nosso The Infected. Breve estar aí trazendo mais video do The Infected. A gente dando uma explorada no mapa aí. Pensando em fazer umas lives também. Poder adiantar, mano. Fazer tudo que eu estou fazendo aqui já em live. Em live é mais fácil, né? Mas eu não gosto muito de misturar o canal, não. Galera, misturar muito dá meio problema, né? O YouTube é meio cabuloso. Aí você sente o drama, né? Misturar a live com o vídeo. Não sei se dá certo. Mas, enfim. A gente vai tentar. Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui.